Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixi e hoje vamos para mais um vídeo de South Thieves No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Season 1 Já tem data prevista de lançamento de início da Season 1 Junto com a Season 1 vai vir um passe de batalha e vai vir um caminhão de novidades para a South Thieves Só que esse vídeo é destinado a alertar vocês do que pode acontecer na Season 1 Pode acontecer aí algumas coisas que nem tudo vai ser 100% bom, nem tudo vai ser 100% feliz E eu como amigo de vocês aqui estou para alertar vocês do que pode ser prejudicial para a Season 1 E do que pode atrapalhar um pouquinho o lançamento dessa Season 1 Vamos falar um pouquinho sobre a Season 1 e sobre as coisas que vão acontecer nela Então se esse assunto te interessa, se você está muito ansioso para jogar a Season 1 E não quer ficar chateado com o South Thieves, não quer ter nenhuma surpresa negativa Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com caixa jovens, vamos que vamos Bom jovens, é o seguinte, o South Thieves em seu Twitter oficial ele acaba de postar Acaba não, ele postou mais cedo uma imagem, ontem na verdade Uma imagem onde estava dizendo, estava dando a tela de abertura da Season 1 E estava dizendo que está vindo no dia 28, ou seja, dia 28 de janeiro Eu achei que era em fevereiro, eu comentei para todo mundo que ia ser em fevereiro Mas me surpreendeu o South Thieves de uma maneira assim, enquanto tanto confusa Mas ele me surpreendeu para dizer que ia ser em janeiro No dia 28 de janeiro então, teremos o lançamento da Season 1 do South Thieves Se você quiser saber o que vai vir nessa Season 1, vai vir passe de batalha, vai vir um monte de coisa nova Eu vou deixar um card aqui em cima e no final desse vídeo Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo que eu comentei aqui desse card aqui em cima A gente não pode falar todas as coisas que eu já sei, eu não posso falar tudo que eu já sei Mas quase tudo que eu falei vai acontecer São previsões que eu fiz baseadas no trailer do South Thieves News Então o que você vai fazer? Se você assistir ali, muita coisa do que eu falei foi confirmada e vai acontecer na Season 1 Bom, beleza Só que, o que acontece jovens? Vocês receberam uma quantidade de ouro, uma quantidade de dobrão do nada na conta de vocês Vocês repararam isso? Vocês receberam o que eu recebi também Vocês receberam do nada, e essa quantidade de ouro de dobrão foi por causa de um problema que aconteceu no ano novo Na virada do ano, do dia 28 até o dia 2, mais ou menos de janeiro E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Só que, esse problema voltou a acontecer na semana passada, na sexta-feira passada Uma semana atrás aconteceu esse problema de novo E esse problema vai impactar diretamente na Season 1 E no seu progresso da Season 1, no seu progresso do passe de batalha E eu já vou explicar o porquê que isso vai acontecer O porquê que isso pode atrapalhar na tua progressão do passe de batalha Vamos lá que eu vou explicar pra vocês de forma mais clara possível o que aconteceu Basicamente foi o seguinte O pessoal do Soft Thieves, ele lançou no Twitter oficial de suporte No Twitter que lida com os problemas lá No Twitter de repórter deles lá Eles lançaram a explicação do que aconteceu Só que, quem lançou essa explicação foi um jovem chamado Robin O nome dele tá escrito assim Meu nome é Robin, eu sou o diretor técnico de serviços da Rare Então ele não trabalha exclusivamente com o Soft Thieves Mas ele é diretor técnico de serviços da Rare Ele explica num texto gigantesco, de forma extremamente técnica O que que aconteceu E eu vou resumir pra vocês aqui o que aconteceu Eu vou pegar alguns pontos aqui do texto desse Ele fala o seguinte Ele primeiro fala que o Soft Thieves Ele teve um aumento significativo no ano de 2020 Justamente por conta dessa questão de pandemia Algumas pessoas não podiam se encontrar pessoalmente E algumas pessoas escolheram o Soft Thieves Para se encontrar e para estar junto umas com as outras Só que esse volume de pessoas aumentou muito por causa da Steam E esse volume de pessoas aumentou imensamente e insanamente no Natal E nos Estados Unidos eles tem umas férias Que eles chamam de férias ali Que fica entre o Natal e o Ano Novo E nesse período eles tiveram um número insano de pessoas jogando A mais do que eles previnham Então eles falaram que Às 20 horas do dia 28 de dezembro de 2020 O serviço responsável pelo acompanhamento da progressão da campanha Começou a ficar para trás no processo de stream Basicamente é o seguinte Eles lançaram um servidor Entre aspas um servidor É um serviço de acompanhamento de stream Ao vivo do que você está fazendo no jogo Então você já reparou que todos os objetivos Agora que você faz naquelas missões diárias Elas contabilizam na hora para você E você pode ver no seu mural de missões na hora E no site do Soft Thieves Isso é automático Você faz a missão e já aparece nos eventos para você Você faz a missão e já aparece no site para você Esse serviço Esse cara ele cuida desse tipo de serviço É um serviço que ele tem que pegar as informações do jogo E jogar dentro das informações desse progressão de campanha Dessa progressão do que você está fazendo no jogo Mas aí acontece o seguinte Esse servidor Ele basicamente começou a ficar para trás Em relação ao volume de coisas que estavam acontecendo dentro do Soft Thieves Pensa no seguinte Para quem já fez live alguma vez na vida vai me entender melhor Vamos supor que você tem um PC de live E um PC de jogo Você joga no PC e você manda aquela mensagem Aquela imagem Por placa de captura ou por outro PC Um PC ele transmite o que está acontecendo no outro Só que pensa que em vez de ser um PC só Eram muitas pessoas fazendo muitas coisas ao mesmo tempo Todo mundo mandando informação para esse servidor unitário É mais ou menos isso Não é diretamente isso Mas é mais ou menos isso Vou botar umas aspas aqui Que é mais ou menos isso Acontece que esse servidor que deveria receber as informações Ele recebeu um número insano de informações Que eles não estavam contando E ele começou a ficar para trás Em relação ao servidor do jogo E conforme as horas iam passando E os dias foram passando A distância que ele foi ficando Foi ficando cada vez maior Você vê que nas 20 horas Do dia 28 de dezembro Lembrando para vocês que o evento Que a gente fazia as missões lá O Grog Manai Ele começou no dia 31 de dezembro E foi até o dia 2 de janeiro Quando chegou no dia 31 de dezembro O problema já estava acontecendo Desde o dia 28 de dezembro Era um fluxo Era um volume de informações muito grande Que o Soft TV estava gerando Isso deu uma fila De informações gigantescas E sobrecarregou o sistema dele O sistema dele não teve desempenho Para conseguir computar essa informação E o que aconteceu? Aconteceu o que a gente viu no evento Nos primeiros dias do evento O Grog Manai A gente fazia o evento No dia seguinte ou dois dias depois O evento começava a computar essa informação É como se fosse uma fila de execução O que você fazia Entrava na fila E quando esse processamento Ele conseguia ler a tua informação Aí ele registrava no jogo E registrava no site Só que teve uma hora Que teve tanta gente Botando informação Mas tanta gente Que em algum momento A informação se perdeu E se tornou irrecuperável Então muitas pessoas Não tiveram seu progresso feito Muitas pessoas começaram A vender baú Começaram a vender recursos E não ganhavam ouro Não ganhavam dobrões E os seus recursos Não estavam sendo computados O que o Soft TV fez? Ele deu uma quantidade de ouro E uma quantidade de dobrão Para todo mundo Que jogou nessa época Eles só conseguiram ver Quem jogou Mas não conseguiu ver O que as pessoas fizeram Então eles deram Uma quantidade de ouro E uma quantidade de dobrão Na verdade foi uma quantidade De ouro considerável Porque eu não estava Com um milhão E quando eu fui ver Eu já estava com um milhão Por causa dessa quantidade Que eu ganhei Eu acho que foi uns 250 mil que eu ganhei No negócio assim Eu não sei quanto que foi Mas foi uma quantidade Bacana de ouro Beleza Passou o ano novo Tudo de bom Tá Legal Foi Só que Esse problema Ele voltou a acontecer Na semana passada Na sexta-feira passada Precisamente no dia No dia Acho que foi no dia 15 Que aconteceu Ou foi no dia É Foi no dia 15 Na sexta-feira do dia 15 Esse problema Tornou a acontecer Então tudo que algumas pessoas Vendiam Ele não era computado E aí Algumas pessoas que jogaram Na sexta-feira passada Vão receber uma quantidade De dinheiro Vão receber uma quantidade De dobrão Acho que é ouro e dobrão Um pouco menos do que No ano novo Mas vão receber Caixa O que isso tudo tem a ver Com a Season 1 Isso é o seguinte Jovens Mas se no ano novo Que não tinha nada de novo A única coisa que tinha De novidade em Sea of Thieves Era o Grogmanai Se no ano novo Os sistemas do Sea of Thieves Sobrecarregaram Imagina no lançamento Da Season 1 Que vai ter todo mundo Que tava no ano novo Mas todo mundo Que parou de jogar Mas todo mundo Que joga de vez em quando Mas um monte de gente Que não jogava Sea of Thieves E que vai voltar a jogar Por causa da Season 1 Que por sinal Está muito boa Então muita gente Vai se interessar Por Sea of Thieves Vai voltar a jogar Sea of Thieves Por causa dos itens Da Season 1 Por causa dos 100 itens São 100 skins Que a gente vai poder ganhar Então muita gente Vai poder voltar Muita gente vai querer Arruchar Vai querer fazer os 100 níveis No mesmo dia Os 100 níveis de uma semana Eu não sei direito ainda Como é que vai funcionar Essa progressão dos níveis Mas o que eu queria Conversar com vocês Jovem É o seguinte Tomem cuidado Pra não ficarem frustrados Porque vocês vão poder Querer ruxar Em gore desesperado E pode acontecer Do sistema do Sea of Thieves Não computar O progresso de vocês Então a minha dica É de amigo Aqui pra todo mundo Que joga Sea of Thieves Pra todo mundo Que assiste o meu canal Pra quem gosta Do meu canal Pra quem assiste De raiva Porque quer ter informação E só o caixa Faça informação Tem gente que faz isso Tem gente que não gosta De mim mas assiste Porque eu dou informação Você que tá nesse ponto também Vai com calma Quando você entrar Quando a Sisa 1 começar Vai lá Vê quais são as missões Direitinho Lê direitinho Pega uma caveira Vende Pega um objetivo Que é fácil de fazer Vai lá e faz E vê se isso contabilizou No seu menu de eventos Naquela sua aba De eventos Vai ter uma parte Direcionada Para os eventos diários Vai ter uma parte Direcionada Para o passe de batalha Vai lá E vê se tá computando Vai lá Vende alguma coisa Primeiro Vê se o dinheiro Vai entrar Na tua conta Eu aconselho No primeiro mês Agora em fevereiro Não estaquem item Não juntem item Não fiquem acumulando item No seu navio Porque pode acontecer Do servidor ficar instável E você perder tudo Então antes de você sair Igual um desesperado Ruxando Vende uma coisinha Vê se computou Vende uma coisinha Vê se contabilizou Sua experiência Vê se você tá ganhando experiência Vê se você tá ganhando ouro Porque isso pode te deixar Numa situação Extremamente insatisfeito Com o jogo Pode ficar frustrado Com a progressão do jogo Eu já recebi comentário De gente que falou Que farmou por 6 horas Direto Ficou farmando ouro Quando vendendo Não ganhou nada E ficou muito chateado Parou de jogar Porque não ganhou nada Agora venhamos e convenhamos O cara farma por 6 horas Vai dizer que ele não pegou Um baú do colecionador Abriu, pegou o ouro E viu que não contou Cara Pega Vende alguma coisa E vê se tá contando Se tiver contando Você dá pro segmento Com a do Gameplay Você continua lá jogando Porque se você for Querer jogar Arruchar Encher o navio Fazer 50, 100, 200 500 Fortes dos ferrados Fortes dos ferrados Vai fazer um caminhão De fortes ferrados Aí quando vai vendendo Conta Aí o cara fica chateado Começa a gritar aí Falando nos comentários Xinga todo mundo Fala que o jogo É uma desgraça E vai jogar o GTA Sei lá O cara vai jogar Cara Vende alguma coisinha Primeiro Pra depois Você ver Se tá contando Se tiver contando Vai devagar Faz as missões Vê se tá contando Vai fazendo a missão A progressão Vai acompanhando De um em uma Às vezes o cara Tá fazendo a missão Que tem que matar 50 caveiras Quando ele Conta com ele mesmo Mas ele não olha Se tá contando Aí quando ele mata 50 ele vai ver Se contou Aí contou 10 Aí fica bolado Cara Se você tivesse Na terceira caveira Olhado pra ver Se tava contando Tu não ia passar por isso Então vai devagar Vamos devagar Nessa parte de batalha Eu vou fazer Toda a cobertura De todos os eventos Jogando junto com vocês O Grogmanai Eu peguei todos os itens Do Grogmanai Junto com o chat Fazendo live Junto com vocês Então vai devagar Chega devagar Todos os itens Que o CFT Está mandando Em eventos Depois que passa A data do evento A gente consegue Pegar esses itens De uma maneira Um pouco mais difícil Mas consegue pegar Então vai devagar Quando o passe de batalha Sair Quando o vídeo Do passe de batalha Sair Vai sair um vídeo Aqui no canal De tradução Falando tudo Sobre o passe de batalha Vai ter total cobertura Aqui no canal A respeito de passe de batalha Então se você quiser saber Como que vai funcionar O passe de batalha Cola aqui no canal Que vai ter sempre informação Então é importantíssimo Que você se inscreva no canal Porque assim Toda informação Nova que sair Sobre o passe de batalha Sobre o CFT Você vai receber Em primeira mão Você vai ser Uma das primeiras pessoas A ficar sabendo Como que funciona Da melhor maneira possível E traduzida Então vamos comigo Vai devagar Não sai estacando item Não sai farmando item Vai vendendo aos pouquinhos Para ver se está Ou não contabilizando E desde já Eu vou desejar aqui Uma excelente Season 1 Para todo mundo Vai sair vídeo De tradução E se você tiver Algum tipo de dúvida E se eu puder te ajudar Coloque aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Que foi informativo Não se esquece De clicar no gostei Assim eu sei Que vocês gostam Desse tipo de informação Que eu alerto vocês aqui Isso é um vídeo Mais informativo Do que outra coisa E aí eu fico fazendo Mais vídeos desse Jovens Todo mundo que assistiu Até o momento Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se você não é inscrito Se inscreva Para receber as novidades Desse UFTIVS Em primeira mão Tamo junto Valeu falou E até a próxima Tchau